A CIDADE NO BRASIL Os grandes momentos da sua vida não são necessariamente as coisas que você faz. Eles também são as coisas que acontecem com você. A CIDADE NO BRASIL Nunca se esqueçam de que a qualquer dia poderão colocar o pé pra fora de casa e sua vida toda poderá mudar pra sempre. Olha, o universo tem um plano, crianças. E esse plano está sempre acontecendo. Trabalhando pra que você acabe exatamente onde você deveria estar. No lugar certo. Na hora certa. E a CIDADE NO BRASIL Quando a cIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E a CIDADE NO BRASIL Quando a cIDADE NO BRASIL Start pouring down A lot of fire they can't put out Carve a name into those shining stars E said, go venture far beyond the shores Don't forsake this life of yours Legendas por TIAGO ANDERSON